Buemba Buemba, com José Simão. Breaking news! Buemba Buemba. Mas já de cara, sim, Simão, tá animado hoje, hein? Sim. Ciro internado no sírio. Credo, viu? Eleição hospitalar. Simão, o que tá acontecendo? Que zica é essa com os candidatos? É que o Brasil pisou no despacho, meu amor. Agora tem dois no hospital e um na cadeia. Tamo bem, viu? Credo. Agora é Ciro versus Einstein. Não, porque tamo assim, ó. Ciro com problemas na prosta. É. Bolsonaro com problemas no intestino. E o Lula com problemas na justiça. Tamo bem, viu? É mesmo, Simão. Problemas nos pulsos, né? Algemados. Ai, Simão. E o Temer na ONU. Olha, é verdade, né? Sim, o Franks Temer na ONU é aquele filme Um Vampiro em Nova Iorque. Ô, Simão, mas a gente não pode falar muito não, porque o Temer foi muito bem e o Trump foi mal. Ah, mas o Trump, sim, foi muito bem. Na comparação do Trump. Porque, sim, o discurso do Temer foi maravilhoso. Cadê uma pastilha? Bem que eu pedi uma pastilha. Tá aí o discurso do Temer. Não é? Vou entregar o governo melhor que quando peguei. Mas ele não pegou, ele tomou. E pra entregar pior também, né, presidente? Acho que não tinha como. Ele não pegou, ele tomou. É verdade, Simão. E temos o horário político. Que eu assisti o horário político. Eu sou um herói. Ai, Simão, sério? Peraí, então. Boimba, Boimba. Simão assistiu o horário político, foi o único. É otário eleitoral. O trágico político. Olha, continua aquele festival de cabelo tingido. Vou votar naquele de cabelo a caju. Qual? Quais deles? Menina, em um minuto apareceram dez Nelson Rubens. Ai, Simão. Sim. É difícil, não tá difícil de escolher. Não, e tem aqueles caras que aparecem. Você me conhece. Oi? Não. De onde? Não me comprometa. Conheço, não. Não, conheço, não. Não quero ser arrolado como testemunha, não. Ô, Simão, vamos ajudar então os eleitores? Galera medonha. Já pra galera medonha? Não é? Ainda não? Então vamos. Opa. Direto do Rio Grande do Sul. Opa. Cláudio Janta. Sorte dele, porque brasileiro não tem dinheiro nem pra almoçar, nem pra almoço, quanto mais pra janta. Candidato. Vamos ver a carinha do Cláudio Janta. Mas eu acho que só ele janta, viu? Tem uma carinha abastada, Simão. Tem uma carinha de idade aí, não sei se tem. Tem um rostinho abastado, rostinho redondo, tá muito bem alimentado, viu, Cláudio Janta? Você tá muito bem jantado. Isso é você que tá dizendo, Simão. É solteiro ou casado? Suspense. Casado. Pronto. Pronto. Foi jantado. Direto do Sergipe. Opa. Gordinho estourado. Olha. Deve ser da família do Guedel. Gordinho estourado tá aqui, achei. Então, Ministério da Saúde é diverso, né? Estado civil. Solteiro. Oh, gordofobia. Tá aqui. Ele tem uma carinha simpática, Simão, um gordinho estourado. Ah, é claro. Gordinho sempre é simpático. Tem mais, Simão? Direto também do Rio Grande do Sul. Opa. Mano gás. Hã? Mano gás? Entrega domicílio. Achei. É gordinho também, Simão. Sim. E tem uma foto dele carregando um botijão de gás. Ah, então é fortinho, não é gordinho. Estado civil? Casado. Opa. Pois é, Simão. Simão. Deu um gás. Deu um gás. Já deu um gás. Simão, a gente volta a conversar amanhã? Sim. E amanhã falaremos sobre o debate que terá hoje no SBT. É verdade, Simão. Amanhã tem assunto, hein? Amanhã vai render. É 18 horas. Um horário ótimo. Ah, é? Todo mundo se debatendo pra entrar no vagão do metrô. Ah, é? Todo mundo vai ver. A gente conta por aqui amanhã, então, Simão. Beijo, presidente. Beijo, Carla. Buemba Buemba com José Simão.